Olá motocas, tudo bem? Desde sua chegada ao Brasil, o Apache RTR200 vem conquistando uma legião de admiradores. Suas vendas não são maiores devido a logística e poucas concessionárias dafra pelo Brasil. Mas lá na Índia, o Apache RTR200 vai de vento em popa e acaba de chegar uma versão atualizada com conexão via Bluetooth para smartphones. Um sistema moderno que mantém você no caminho, não importa onde você esteja e para onde você quer ir. Um sistema inteligente pré-programado, onde você coloca as suas paradas, o seu destino de chegada, tudo conectado via Bluetooth com o seu smartphone. E no painel da moto, as principais informações da sua rota. O sistema conta ainda com aviso de abastecimento. Assim que a reserva acende no painel, automaticamente é criada uma rota mais curta para o próximo posto de gasolina. Bem interessante, né? Para aquele piloto mais distraído, é muito bacana. O aplicativo dispõe ainda de telemetria e performance. Você registra todos os principais dados da sua pilotagem. Velocidade máxima, frenagem... O app é bem legal. O dispositivo conta ainda com aviso de queda. Se algum parceiro seu, por algum motivo, se acidentar, você será avisado. E o local onde lhe sofreu o acidente será enviado para o seu smartphone, traçando assim uma nova rota no seu painel. E ainda vários números de emergência serão acionados, tudo isso pré-programado. Todos serão notificados em caso de acidente. O sistema conta também com aviso de chamada. Mas na estrada, a única chamada que você precisa atender é a chamada por aventura. A TVS surpreende a cada dia com mais atualizações na linha Apache. Vamos aguardar se a novidade pinta por aqui. E que seria muito bem-vinda essa novidade. Ah, isso seria... RTR Apache 200 com conexão via Bluetooth, navegação e outras funções super legais. Esse foi o vídeo de hoje para mostrar para você o Apache RTR 200 Smart Connect. Se você gostou, deixa lá a mãozinha para cima. Comente, nem que seja para mandar um oi. Assim, o canal será sugerido para mais pessoas. O vídeo será sugerido para mais pessoas. Deixa lá aquele like. Um abraço. Até a próxima, galera. Beijo grande. Beijo do Bill. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma